Verdade, Bruna. Acho que a gente está agora entrando nas partes procedimentais do Open Bank. O legal é que, depois de primeiras fases, onde a gente está falando efetivamente dos bancos mostrarem quais são os serviços, quais são os produtos, agora a gente está, na verdade, criando figuras. Essas figuras vão ajudar a implementação do Open Bank no Brasil. A gente teve a iniciação de pagamentos, a figura do viciador de pagamentos, que também surge nessa terceira etapa. E, além disso, a gente vê essa figura agora no encaminhamento de crédito e uma figura que está basicamente relacionada a esse papel, que é a ideia do correspondente digital. A lógica por trás disso é você tentar facilitar o processo de acesso do consumidor à proposta de crédito. Então, a gente vê a lógica por trás disso muito montada numa ideia de você conseguir construir uma proposta de crédito que seja personalizada, você conseguir trazer comparabilidade para o consumidor, você mudar o perfil que antigamente ele tinha que ir atrás e agora ele vai começar a receber essas propostas de crédito, para ele poder, comparando uma com a outra, escolher qual faz sentido para ele. Eu acho que a ideia desse novo tipo, dessas figuras, desse novo tipo de agente, que eram algumas dúvidas, as pessoas ficam lá, uma novidade, não sabem o que é o funcionamento digital, aí fica sem entender. A gente até teve que responder algumas perguntas sobre isso. Então, acho que uma das etapas, além das pessoas entenderem o encaminhamento de crédito, elas têm que se acostumar com essas novas figuras. Sendo que, na verdade, é até uma figura de alguma forma conhecida, né? Só que mudou a ver digitalizar o correspondente bancário, digamos assim, né? Ele é um agente que oferta serviços em nome de uma instituição financeira, né? Só que de forma digital. E aí, o encaminhamento da oferta de crédito é um desses serviços que ele pode oferecer, né? Então, acho que trazendo, né, fazendo paralelos ali com o que as pessoas já conhecem, fica mais fácil de compreender. E esse novo agente, assim, colocando normativas para aprimorar, para regulamentar. Então, recentemente, o CMN, o Banco Central, criaram, atualizaram as normativas para permitir ideia de marketplace de crédito. Então, para poder ter um aplicativo onde tenha várias possibilidades de oferta. A gente está falando também de novos agentes associados a novas formas de operar, né? Então, teve que ter toda a construção de regras de operação, de como pode fazer o contrato, aquela parte mais burocrática. Mas, assim, explicar o que é que melhora, né? O que esses novos agentes melhoram para o consumidor, né? E aí, acho que fica mais fácil para ele se conectar com a ideia, para além do benefício do produto em si, mas de poder participar desse novo agente. E aí, pô, tem a ideia de dar mais transparência, da pessoa ter mais facilidade. Tem toda aquela ideia de não ter que bater de porta em porta. E esse novo agente cria uma ponte. Cria uma ponte, né? Entre o consumidor e a instituição financeira, você não vai ter que ficar indo em vários. Eu acho que tem potencial. E agora tem que esperar quando conversar, né? Ver como vai ser operando. E aí, para isso, né, gente? Tem que acompanhar aqui o Cashless, se inscrever no canal, ativar o sininho. E a gente vai atualizando vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente.